Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fala Mercado. Eu sou André Moraes e hoje vou fazer um vídeo bem básico, mas acho que básico, porém necessário. A gente tem aí nos últimos meses um aumento expressivo de novos investidores conhecendo o mercado de renda variável, mais especificamente com a vontade de investir no mercado de ações, mas também alguns querendo ser traders e, portanto, vão ter acesso não só ao mercado de ações, mas, por exemplo, a contratos futuros de índice, dólar, que tem sido muito usado pelo investidor que deseja ser trader, porque são contratos baratos, com muito pouco capital você consegue começar a fazer seus investimentos. E, neste primeiro momento, que tem muita gente interessada pelo mercado de renda variável, eu percebo que existem algumas perguntas que me são feitas que são muito básicas. Por exemplo, André, eu preciso ter conta numa corretora ou basta ter conta corrente num banco para ter acesso ao mercado de ações, ou como é que eu logo, o que é home broker, quais são as ferramentas que essas corretoras, hoje em dia, disponibilizam para esse novo investidor. Então, eu resolvi fazer um vídeo bem básico falando exatamente desse primeiro acesso do investidor a uma plataforma de investimentos. No caso, eu vou mostrar a plataforma da Rico, eu sou analista de investimentos da Rico, então não teria como ser diferente, eu vou me prender a ela. Vou mostrar, neste vídeo, primeiro a plataforma, o que a corretora oferece para esse investidor iniciante de ferramenta, de informação para que ele ajude a tomada de decisão, ou se ele deseja uma carteira de longo prazo, uma carteira para seguir da corretora, que você tem, inclusive, no histórico, enfim, quais são as ferramentas que tem para você, enfim, aprender, enxergar os seus investimentos, seguir recomendações. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa plataforma. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre o home broker, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai abrir o home broker, que é a plataforma específica para comprar e vender ações ou mini contratos, executar ordens, mostrar o que significa cada ordem, o que você pode observar ali dentro, tá? Então, no próximo vídeo, a gente está falando sobre isso. Nesse vídeo, portanto, a gente vai falar um pouco desde como o primeiro passo, como loga, até o que tem disponível na plataforma. Fechado? Então, vamos começar? Bom, quando você entra no site da Rico, rico.com.vc, é isso que você encontra, né? Então, você tem aqui um ícone para você fazer o seu login. No caso, aqui, para acessar a sua conta. Eu já estou logado, então, clicando aqui, ele já vai abrir direto a plataforma. Então, você clica naquele login, coloca o seu login e a sua senha e você já cai aqui, tá? Aqui, a gente tem algumas informações que não dizem especificamente sobre renda variável. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Então, você tem como verificar alternativas de renda fixa, fundos de investimentos, tesouro direto, COE, enfim, uma série de coisas. Mas aqui nesse vídeo, eu vou me prender especificamente ao mercado de ações, tá? Então, essa aqui é a sua área exclusiva de cliente. Você consegue ver informações de como depositar, como resgatar, tem um comparador de investimentos, enfim, você tem muitas informações de como fazer sua TED, tudo aqui, tá? Então, está tudo aqui. Acho que vale a pena, nesse primeiro momento, clicar em tudo, tá? Para aprender exatamente o funcionamento ou o que você tem à sua disposição, tá? Poxa, André, estou começando agora. Eu quero muito conhecer esse mercado, entender como funciona. Segunda aba aqui, tá? Aprender a investir. Aqui a gente tem uma série de vídeos que mostram os primeiros passos, aprendendo na prática, falando sobre renda variável. A gente tem aqui até um campo específico para quem deseja ser trader, ou seja, comprar e vender ações no médio, longo prazo e curto prazo, enfim. Então, a gente tem aí uma biblioteca bem extensa, já fica a dica. Se você quer aprender, começar do zero, tem esse ícone aqui que vai te ajudar bastante. Ainda tratando de aprendizado, mas também para quem gosta de fazer operações de curto prazo, ter analistas à sua disposição, você tem esse terceiro campo aqui que é Invest TV, tá? Então, aqui vai abrir outra página e você tem salas aonde analistas estão lá durante o pregão, dando as suas opiniões em alguma sala sobre compra e venda de ativos, sugerindo compra, sugerindo venda, ensinando também o investidor. Por exemplo, a gente tem aqui funcionando nesse momento uma sala de primeiros passos na renda variável, né? Aqui está o analista Evandro. Então, você clica aqui em participar e ele está lá te tirando dúvidas básicas sobre, por exemplo, aqui compra, né? Na verdade, aqui ele está falando agora sobre imposto de renda, né? Porque provavelmente deve ter uma pergunta sobre esse assunto, tá? Então, é uma sala que, para quem está começando, é ótimo, né? Que é uma sala que te ajuda ou te mostra os primeiros passos, como começar, enfim. E você tem também a sala onde eu fico, que é a sala André Moraes, que neste momento não está no ar, até porque eu estou gravando aqui com vocês, mas ali também. Aqui o pessoal é muito mais focado em comprar e vender, em fazer operações e de curto prazo, mas também te ajuda, né? Porque eu estou lá tomando decisões e você está vendo as estratégias que eu estou utilizando. Mais uma sala que eu seja, aqui a gente sempre vai ter um analista à disposição para te atender, seja para tirar dúvidas em relação ao mercado de renda variável, seja para te ajudar a escolher o melhor ativo para comprar e para vender, tá bom? Depois a gente tem aqui a aba investimentos, tá? E aí a gente tem vários investimentos aqui que você pode escolher, mas eu vou ficar fixo aqui no mercado de ações. Você consegue ver aqui, por exemplo, proventos recebidos, né? Então, se você tem uma carteira de ações, eventualmente, de tempos em tempo, você vai receber dividendo, juros sobre capital próprio, enfim, todas essas informações de quando você vai receber e quanto você vai receber, tá aqui, tá? Garantias para BMF, né? Para quem opera mini contratos, ou contratos, ou boi, ou mini contratos de boi gordo, de café, do mercado BMF, né? Você vai ter aqui a descrição de valor que você alocou para fazer essas operações. No caso aqui não tem nada alocado, o valor é zero, mas quando tiver isso aqui vai estar aqui, você sabe quanto que você pode comprar ou vender daquele ativo, tá? Eventualmente você tem ações que te dão direito de subscrever novas ações, tá? Então, quando você possuir na sua carteira, né, ações que te dão esse direito, também vai estar aqui bem especificado, quantas ações você pode comprar daquele ativo, o que foi te oferecido esse direito, por qual preço, enfim, você vai ter tudo isso aqui à disposição. Aluguel de ações, isso aqui é um negócio bem interessante, ou seja, o cara do curto prazo especula que o mercado vai cair, portanto, aluga, né, um ativo para poder vender no mercado e ganhar com a queda do ativo. Quando você tiver a ação alugada, isso aqui também vai estar à disposição. O termo, né, que funciona como uma alavancagem, né, para operações swing trade, ou seja, você aposta numa alta e quer assumir mais risco, porque acredito tanto que aquela alta vem, que vale a pena, por exemplo, aumentar o capital que você tem, então você faz um termo, quando você tiver, também vai estar aqui à disposição. E, por fim, a nota de corretagem, que é o resumo de tudo que você fez num determinado dia e que você observa, o que você comprou, o que você vendeu, a que preço você comprou, a que preço você vendeu, se você teve lucro, se você teve prejuízo, quanto que você pagou de corretagem, quanto você pagou de emolumento para a bolsa, enfim, tudo isso vai estar aqui disponível. Você pode selecionar, inclusive, um período em que você quer baixar essa nota de corretagem, tá? Então, essa aba investimento você precisa conhecer bem, porque você vai, se decidir realmente ser um investidor de mercado de ações e se for ter uma carteira grande, você vai aí sempre observar para ver o que tem de novidade, em relação ao que você tem para receber, a ação que você alugou, enfim, tá? Bom, depois, pessoal, tem alguns serviços que a corretora oferece oferece que estão à disposição aqui nessa aba serviços, tá bom? Eu vou começar com alavancagem. Isso é específico, tá? Para quem vai fazer operações day trade. A corretora oferece para, e já vou adiantando, isso é bem usado para quem tem muita experiência. Quem tem pouca experiência não pode, num primeiro momento, pensar em alavancar capital. Isso é uma coisa que gera muito mais problema do que solução, tá? Então, a partir do momento que você tem experiência, a corretora te disponibiliza uma alavancagem para operações day trade. Então, por exemplo, para a Petrobras, para cada R$1.000 que você tem depositado na conta da corretora, ela tira 25 vezes de alavancagem. Então, se você tem R$1.000 depositado, você consegue operar R$25.000 de Petrobras, tá? Se você tem R$1.000 na conta, você consegue operar R$25.000 de GGBR de todos esses ativos que estão aqui. E essa alavancagem vai diminuindo conforme a análise de risco da corretora. Então, por exemplo, para Suzano, SUSB3, essa alavancagem é de 10 vezes, e depois para outros ativos de 5 vezes, para outros ativos de 2 vezes, você consegue ver qual é a alavancagem, quais ativos que têm as maiores alavancagens aqui nessa página, tá? Depois você tem o alvo programado, que foi uma ferramenta que há muitos anos eu ajudei a desenvolver aqui na Rico, que é, na verdade, uma ferramenta para quem tem pouco tempo de se dedicar ao mercado durante o pregão, né? Então, esse cara que tem pouco tempo, e acho que a grande maioria, né? Tem gente que não pode ficar das 10 às 5 da tarde na frente do computador porque está trabalhando, né? Então, ele entra nessa aba e vai ver quais são as recomendações dos analistas, tá? Então, por exemplo, tem uma recomendação em Qualicorp, tá? Quando ela romper aqui a região de 16 e 48. Então, e aí, no caso, sou eu que estou fazendo essa indicação, André Moraes, né? Eu acredito que a entrada nesse ponto, o stop gain aqui, ou seja, o lugar de sair com ganho é 20 reais, e o stop loss, né? Sair com prejuízo, caso a gente admita que errou a operação, está aqui em 15 e 28, tá? Se você fala, pô, legal, gostei, essa ação que eu gosto, eu vou seguir essa recomendação. Você vai clicar aqui em participar, e a partir daí você vai dizer, olha, eu quero comprar 500 ações. Aí a gente já te diz, olha, para comprar 500 ações, você precisa ter 8.280 reais em conta. Ok, eu tenho. Então, eu vou continuar. Aí você vai confirmar, olha, a gente vai estartar a sua operação se o ativo chegar a 16 e 48. A partir daí, se ele for a 20 reais, a gente zera a sua operação, você vai ter o lucro, que é a diferença entre 20 reais e 16 e 48. Porém, se isso aqui cair abaixo de 15 e 28, você precisa admitir que errou, né? Ou o analista vai admitir que errou, você vai sair da operação aqui em 15 e 28. Se para você tiver tudo bem, você coloca essa assinatura, clica em aplicar, pode fazer isso sábado, domingo, à noite, quando chegar em casa, e vai seguir a recomendação do analista. Ou seja, se aquela operação der start, você vai entrar, comprar ou vender naqueles pontos definidos. Essa é uma ferramenta que eu acho extremamente interessante para quem não tem tempo de ficar durante o pregão na frente do computador e ainda assim gosta do analista da corretora, acredita que no longo prazo ele passa boas recomendações. Outra ferramenta que há muitos anos eu participei do seu desenvolvimento, que é essa aqui, a aplicação automática, e que eu acho muito interessante porque cria a rotina de investir. Isso aqui não só para ações, mas também no Tesouro Direto e eu queria mostrar para vocês o funcionamento dessa ferramenta. Digamos que eu queira aplicar automaticamente para criar essa rotina de investimento, é R$1.000 por mês. Aliás, R$2.000, para ficar mais fácil. Eu estou economizando bastante trabalho o mês inteiro, recebo meu salário, pago minhas contas e guardo R$2.000 por mês. Então, eu falo aqui para a plataforma que eu quero fazer uma aplicação automática de R$2.000 por mês e clico em avançar. Quero investir em ações desses R$1.000 por mês. Eu quero investir tudo, por exemplo, em Vale. Então, eu vou colocar aqui 50% desses R$2.000 em Vale. E vou clicar aqui em avançar. Aliás, não. Eu vou colocar também 50% em Tesouro Selic. Aqui é um investimento focado no longo prazo. Eu não vou fazer o acompanhamento diariamente disso aqui. E é um dinheiro que eu sei que eu quero investir para o longo prazo. Porém, sei lá, daqui a um, dois anos eu quero trocar de carro, trocar de casa, fazer uma viagem. Então, eu vou deixar aqui um dinheiro com foco no curto prazo. Por exemplo, fazendo investimento em Tesouro Selic. Clico aqui em avançar. A gente vai te perguntar que dia que você deseja fazer essa aplicação mensal. Por exemplo, todo dia 10. Para quem recebe antes do dia 10. Por exemplo, quem recebe no quinto dia útil do mês. Geralmente, dia 10 já tem isso disponível em conta. Tem que fazer um link, por exemplo, com o seu banco para que você, no seu banco, possa dizer que você quer que transfira 2 mil reais para a sua conta na Rico até o dia 10. E a partir daí, você aceita os termos, clica em assinatura eletrônica e adivinha. Todo dia 10, o seu banco vai depositar na sua conta da Rico 2 mil reais e a gente automaticamente vai comprar mil reais, né? Ou algo próximo de mil reais de Itaú, que você definiu, e mais mil reais de Tesouro Selic. Eu acho que para quem que precisa criar o hábito de investir, acaba sendo realmente muito interessante essa ferramenta. Outro serviço é exatamente a custódia remunerada. Para quando você tem uma carteira de ações, por exemplo, você está lá comprando vale, né? Que a gente definiu que vai comprar mil reais por mês. Então, você tem lá, chega num momento, você tem mil papéis de vale. Você pode doar as suas ações para aluguel para que um investidor que opera no curto prazo possa especular com uma possibilidade de queda do papel. Para você, tanto faz. Você está focado em valor, você acha que aquela ação que você escolheu tem valor, então você não vai sair dela. E aí você recebe uma porcentagem daquele valor que você está emprestando, alugando do papel, que é paga pelo investidor tomador. Aqui uma explicação e para você ativar o serviço é só clicar aqui, colocar assinatura eletrônica, enfim, tá bom? Para quem investe no longo prazo é uma forma de ter uma remuneração a mais e que eu acho muito interessante, tá? Outra coisa importante aqui é exatamente a questão do imposto de renda. Tem uma ferramenta que a Rico tem uma parceria e que você pode... Primeiro os seus informes de rendimentos você pode acessar por aqui e depois tem uma plataforma parceira que clicando aqui você pode consultar e assinar essa plataforma e isso principalmente para os traders de curto prazo, né? Que fazem muitas operações e que tem uma dificuldade enorme de gerenciar essas operações você consegue aqui consultar e assinar uma plataforma que vai fazer isso automaticamente para você. Tá bom? Então, e por fim desse serviço os planos de corretagem, né? Então, opa, acho que eu desloguei. Perfeito. Dá um segundo aqui que eu já vou para não precisar parar o vídeo, tá? de tempos em tempos, né? Você, se não fizer nenhuma ação aqui dentro da plataforma você é deslogado ainda bem, né? Então, se você esquecer aberto depois de meia hora isso aqui cai e você tem que fazer o login novamente. Então, já estamos logados estamos de volta vamos lá continuar. E por fim cadê? Planos de corretagem. É natural que quem opere mais quem opera mais pague menos de corretagem. Então, se você faz uma operação por mês você vai pagar um valor de corretagem igual a 9,80 por exemplo. Mas se você faz mais operações é normal que você pague menos. Tem gente que faz 100 operações no mês então esse cara ao invés de pagar uma corretagem mais alta acaba ganhando se assinar o plano de corretagem um desconto nessa corretagem por exemplo clicando aqui a corretagem ao invés de 9,80 sai por 6,72 tá? E aí você pode comprar exatamente aqui nesse ponto você tem corretagem tanto pra você pode comprar um plano tanto de Bovespa quanto de BMF mini índice mini dólar quer dizer quanto maior o número de contratos que você opera maior é o plano que você vai contratar e menor é o valor que você vai pagar pelas suas operações tá? E você pode fazer aqui também aqui é o índice dólar cheio aqui é o mini índice mini dólar e aqui pro mercado de opções então esse plano de corretagem pra quem opera o valor maior acaba sendo importante e é importante também observar aí a existência desse plano aqui na corretora tá bom? Vamos lá depois a gente vai passar pra área de análise normal que toda corretora tem uma área que ajuda o investidor a tomar decisão o de curto prazo o trader ele toma decisão sozinho mas como eu falei você tem a maioria que tem outra profissão engenheiro advogado médico e não tem tempo no dia a dia pra decidir qual a ação comprar então ele conta com carteiras recomendadas por analistas eu vou pegar aqui essa dividendos 8 mais que é uma carteira que eu conheço bem antiga e você pode replicar essa carteira nas suas operações então a gente tá aqui recomendando a compra de B3 Braskem Qualicorp ASTT Itaúsa Unipar e Equatorial Equatorial MRV que é exatamente uma carteira com foco em receber dividendos ou seja com foco no longo prazo e aí você pode clicando aqui não só ver o porquê das recomendações mas o histórico dessas recomendações de um mês pro outro que subiu que caiu como é que tá a carteira ao longo do tempo em relação ao índice Bovespa porque a gente tirou ações dessa carteira porque colocou enfim e da mesma forma que tem essa carteira tem uma carteira também de fundos imobiliários que muita gente gosta uma carteira Rico Premium que é também uma carteira já antiga e bem interessante feita hoje por dois analistas que é o Tiago Salamão e o Matheus que são muito bons que eu confio bastante e é uma carteira também que vence o Ibovespa de longe nos últimos anos é uma carteira bem antiga da Rica mas que tem uma belíssima rentabilidade em relação ao Ibovespa então tá aqui isso aqui pra você escolher enfim a que você mais gostar vai ser a que você vai acompanhar pros seus investimentos tá aqui é a especificação de cada uma das carteiras aqui o Rico Matinal que é um e-mail muito legal que a gente manda todos os dias pros investidores você pode fazer o download de PDF ou até entrar em contato com a central de atendimento e pedir pra ser cadastrado pra você receber isso na carteira tá é um relatório que fica disponível diariamente às nove e meia da manhã tá análise mensal qual de fechamento estratégias então aqui é mais focado para o curto prazo tá então aqui você tem como baixar o call diário ver quais são no curto prazo os ativos que os analistas técnicos da corretora no caso neste momento eu e o Evandro estamos sugerindo tá com algumas ponderações com gráfico de desempenho dessa carteira aliás que é uma das carteiras mais antigas da Rico né funciona desde que eu tive lá pela primeira vez deixa eu ver quanto que tem aqui eu acho que não tem o início da carteira mas se eu não me engano foi 2015 né o início dessa carteira então você tem aí muita informação do que já passou o índice de acerto quais são as recomendações que estão em aberto o que foi encerrado tá aliás ó desde do mês 5 de 2012 a carteira tá então para quem gosta do curto prazo você tem também uma carteira que funciona de estratégias para o curto prazo e isso encerra as ferramentas de análise que a gente tem aqui tá depois a gente tem algumas ferramentas plataformas de negociação e a gente tem parceria com várias né algumas gratuitas como MetaTrader outras por um valor muito baixo como essa aqui RicoTrader aliás vai ter um vídeo também é a que eu utilizo hoje para dar minhas aulas né que está assinada não está aqui cancelar porque eu assino tem essa assinatura tá e é a plataforma que eu utilizo que o trader utiliza para estudar e nesse caso também para enviar suas ordens de compra e de venda tá então eu vou fazer uma uma um vídeo específico falando dessa plataforma tá mas aqui você se gostar de outra pode escolher outra plataforma enfim você tem a disposição sempre aí com um grande desconto quando ela é cobrada em relação a ao que é cobrado se você for assinar diretamente no site das empresas tá bom vamos lá você tem acesso a buster.com eu acho que aqui mais voltado inclusive para a análise fundamentalista o que é muito bom tem inclusive sala de bate-papo se discutir sobre ativos com foco claro no 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 médio e longo prazo tá e o gráfico que você tem à disposição que é gratuito para você fazer seu estudo aquela plataforma ela é paga instalada no seu computador essa aqui é gratuita você acessa pelo home broker tá entendo que essas são as principais ferramentas que a gente tem na plataforma bastante coisa bastante coisa que você tem à sua disposição espero aí que vocês tenham entendido um pouco mais fica aí se teve alguma dúvida coloca aí nos comentários pô André não entendi muito bem isso aqui e tudo mais que a gente pode complementar esse vídeo com outro tá e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre aí sim o home broker quais são as ferramentas que tem lá como comprar e vender como colocar stop que é uma ferramenta importante pra quem tá dando os primeiros passos né e não entende a importância disso na análise técnica como visualizar sua custódia como visualizar as ordens que você fez um dia a gente vai falar bastante no próximo vídeo exatamente sobre o home broker perfeito eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se gostaram peço também pra que você faça uma coisa simples tá pô dá um like se não tiver inscrito no canal ainda se inscreva clique no sininho e pra finalizar o primeiro item na descrição do vídeo é um convite pro curso que eu tenho chamado Estratégia e Timing ele acontece em algumas capitais vai acontecer em algumas capitais nos próximos meses e também de forma online tá ao vivo claro né nesse curso eu falo desde a parte mais básica pra quem tá começando ou seja começo com o que é o mercado de ações esse é um conteúdo que você recebe no teu e-mail assim que assina o curso até essa parte em que ao vivo eu explico um pouco das estratégias que eu utilizo para a tomada de decisão ou seja o que eu observo no dia a dia para decidir comprar ou decidir vender um ativo tá então se você tá nessa fase onde você busca aprendizado clica aqui embaixo né primeiro link na descrição e se gostar aí vai ser um prazer ministrar esse curso pra você tá então pessoal um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau